Juntos, tá? Só um pouquinho. Aqui foi muito bem. Então tá, Laurinha, vamos lá, me diz aí, canta a pedra aí. Na conta tava 2x ao quadrado, menos 2x, tá, mais 1, igual a 0. Beleza. Fizeram por soma, soma e produto ou por báscara? Eu fiz por báscara. Por báscara, muito bem. Então eu vou por ti, vou fazer por báscara também, então, tá? Então o A é 2, o B é menos 2, o C é 1. Vamos fazer um delta. Delta é B ao quadrado, menos 4AC, delta é quem? B ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes o C, que é 1. Opa, aqui eu botei um 4, por que eu botei 4? Peraí, 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 que a pessoa não deu. Aqui. Delta vai ser 2 vezes 2, 4, menos 8. E aí, dá pra continuar essa conta? Dá. Dá? Mas o delta não é negativo? Ah, é, senhora. Ah, bonita. Tu foi adiante, né? Aham. Ah, cuidado. Isso aqui é um pega-ratão, tá? Cuidado aí. Então, se meu delta é negativo, eu paro ali, não tenho por que continuar. Certo? Certo. Então tá. Qual era a outra, Laurinha? É 3x ao quadrado. Tá. Mais 6x. Ok. Menos 9 igual a 0. E aí, vamos fazer. Tu fez por soma e produto ou por báscara? Báscara. Beleza, então. Vamos lá. Então, A igual a 3. Opa. Esse meu 3, coitado, parece que tá com 3. O B igual a 6. E o C igual a menos 9. Então, vamos lá. Delta. B ao quadrado, então vai ficar 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é meu A? É 3. Vezes o C, que é menos 9. Então, vai ser 36, menos com menos, mais. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 1, 9. 10. 108. 108 mais 36, dá quanto? Fizeram a conta? Fizeram a conta? Cri, Cri, Cri. Estão vivos? Estou aqui, senhora. Pode, senhora. Pode ir. Estou. Está aí? Então, está. Espera aí que tem gente entrando. Olha, seu Arthur. E aí, seu Arthur, tudo bem? Vamos lá. Então, 108. Vamos lá. 108. Vamos fazer essa continha aí. Mais 36. Então, 6. Olha aí, ó. 8. 9, 10. 11, 14. Vai 1. 4. 144. Tá? Muito bem. E agora? Agora continua. Continua com a minha conta. Isso. Eu posso continuar com a minha conta agora. Por quê? Porque eu tenho já uma raiz. Então, vamos lá. X vai ser igual a quem? É menos V. Então, menos 6. Mais ou menos a raiz de 144. Sobre 2 vezes A. Só tem um detalhe. Meu A é 3. Então, vai ser 2 vezes 3. Então, vai ser menos 6. Mais ou menos 12. Sobre 6. Vou fazer meu X linha. Meu X linha é menos 6 menos 12. Sobre 6. Então, isso aqui dá menos 18. Sobre 6. Que dá menos 3. E o X duas linhas... Vou fazer aqui em cima, tá? Faltou espaço. Vou fazer em vermelho aqui, ó. Ó. X duas linhas. Vou fazer, então. Menos 6. Mais 12. Sobre 6. Então, vai ficar 6 sobre 6. Que é 1. Certo? Certo. Beleza, então. Ótimo. 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 E tinha a terceira? Tinha a C, que era... Tá. Só um pouquinho. Deixa eu só apagar aqui o pente. Já posso apagar? Pode, senhora. Beleza, então. Tá. E a terceira era o quê? Vamos lá, então. X ao quadrado. Ok. Menos 32X. Tá. Mais 256. Nossa senhora, hein? Que numerozinho. Coisa linda. Bem grande. A é 1, B é menos 32, C é igual a 256. Muito bem. Então, vamos lá. E aí? Mesma coisa. Delta é igual a B ao quadrado. Pararã. Menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vamos lá. Quanto deu 32 vezes 32? Dá 1.024. 1.024. Olha! Garota rápida! Menos 4 vezes 256. 1.024. Também! Essa aqui vai dar rapidinha, ó. Então, olha aqui, ó. Delta deu zero? Então, beleza. Vamos lá. x vai ser igual a menos B, ou seja, mais 32, porque menos com menos dá mais. Mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 1, que é 2. x vai ser igual a zero sobre 2, porque quando delta é igual a zero, a resposta é, a resposta é, tem duas raízes iguais. Então, tanto faz o 32 mais 0, como 32 menos 0, dividido por 2 é 16. Então, a folhinha, a folhinha, a folhinha, a folhinha, a folhinha, eu não peguei a folhinha lá, a senhora. Então, pegou? Quando tu mandou essa folhinha, a senhora? Foi dia... Já te digo, peraí. O pessoal mandou para o grupo no dia... No dia 17 de setembro. Tá, vou ver lá depois, a senhora. Isso, dá uma olhada lá, tá? Tá, então, hoje, o que eu quero aqui com vocês? Eu quero, a gente vai entrar em uma outra coisinha, que são a continuação das equações, tá? Só que eu preciso ver com vocês equações biquadradas, tá? Ai, ai, ai. Vamos lá. Coloquem aí, por favor, para mim, um novo arquivo aqui. Então, a gente vai ver hoje as biquadradas, tá? Na verdade, assim, praticamente não muda nada. A gente vai continuar fazendo Bhaskara, sim. Na verdade, é só mais uma, acrescentar mais uma coisinha na Bhaskara, tá? Então, quem são as biquadradas? Copiem aí, por favor, equações biquadradas. Escrevam aí. E são essas equações biquadradas, tá? Então, elas são desse tipo aqui, ó. Elas, ao invés de serem AX2, elas vão ser uma AX4 mais BX2 mais C. Essa vai ser a cara delas, certo? Bah, mas como resolver isso? É bem simples, não é nada absurdo, tá? Então, por que que é biquadrada? Quadrada é quando é grau 2. Biquadrada, ou seja, duas vezes o 2. Dois vezes o 2, quatro. Então, eu tenho biquadrada. Tá, mas então isso quer dizer que eu vou achar quantas raízes? Eu vou achar duas raízes para o X e eu vou ter Y nessa brincadeira também. Então, eu vou achar alguns Y também, certo? Então, como se faz isso? Por exemplo, eu vou dar aqui para vocês uma equação biquadrada. Essa aqui, ó. X na 4 menos 10X na 2 mais 9 igual a 0, tá? Então, essa é a minha equação nova aqui que eu tenho, tá? Então, o que acontece? Para eu conseguir resolvê-la, eu vou ter que trocar esse meu X na 4 por Y na 2. Esse é o primeiro passo que eu vou fazer. Por quê? Porque eu não sei fazer Bhaskara com grau 4, eu só sei fazer Bhaskara com grau 2. Então, é por isso que eu vou baixar o grau, chamando o meu X na 4ª potência de Y ao quadrado. Então, se eu substituir o X na 4ª por Y ao quadrado, então como é que vai ficar aqui? Vai ficar Y na 2 menos 10 quem? 10Y mais 9. Por quê? Porque se X na 4ª é igual a Y na 2, X na 2 é igual a Y. Concordam comigo? Sim. Isso. Então, eu tenho essa nova equação aqui, ó. Eu tenho essa nova equação aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou partir agora, eu vou fazer a minha equação com Y. Mas eu vou fazer o delta, tudo direitinho, tudo direitinho. Ó, o A vai continuar sendo delta, só que... Delta não, coeficiente angular, só que da minha equação com Y. Então, vai ser 1. O B vai continuar sendo 10. E o C é 9. Delta é igual... B ao quadrado. Então, menos 10 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Então, vai ficar delta igual a 100, menos 36. Delta igual a quanto? 64. Tá? Até aqui, tudo bem? Tudo certo, senhora. Pode continuar. Ótimo, então. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Eu vou continuar lá, meu delta. Só que, ao invés de fazer... Lembra que eu fazia assim? Eu fazia X' Então, agora o que eu vou fazer? Eu não vou fazer com X' Porque eu não tô falando em X, eu tô falando em Y. Ah, mas e tu não vai voltar pro X? Sim. Vou voltar no final, tá? Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar? Ficaria Y igual a menos B, ou seja, menos menos 10, ou seja, mais 10. Mais ou menos a raiz de 64 sobre 2. Então, vai ficar Y' igual a 10, que dá 18 sobre 2, que dá 9. E Y' e Y' que dá 10 menos 8 sobre 2, que dá 1. Tá, mas e aí? Tá, mas e aí? Cheguei no meu Y' e meu Y' Mas eu não cheguei no meu X' e meu X' Tá? Então, o que que acontece? Agora, a gente pega esses valores de Y' e de Y' e substitui lá na frente, na primeira. Então, olhem só. Eu vou fazer aqui de roxinho, tá? Pra ficar mais fácil. Olha só. Olhem bem isso aqui. Então, olha só. Se eu tinha dito que X² era igual a Y, eu posso dizer que X² é igual a 9. O que a gente diz, Dmitry? X é igual a raiz de 9. X é igual a mais ou menos 3. Mas eu posso dizer que X² também é igual a 1. X é igual a raiz de 1. X é igual a mais ou menos 1. Então, por que que é biquadrada? Porque eu vou ter 4 raízes. Quem vão ser essas raízes? Vai ser mais 3, menos 3, mais 1 e menos 1. Até aqui, tudo bem? Ou não? Senhora, explica de novo essa parte, senhora, da raiz, senhora. Tá. Olha só. Até aqui do 9 foi. Até aqui o 9 foi. Isso? Foi, senhora. Ok. Então, o que que eu fiz? Eu cheguei aqui, ó. Eu cheguei no 9 e cheguei no 1. Só que o grande problema é que eu não quero saber o Y linha e o Y duas linhas. Eu quero saber o X linha e o X duas linhas. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esses valores, o resultado, e joguei lá, ó. Lá no meu X ao quadrado. Então, o que que eu fiz, ó. Eu substituí. Como lá no início, lembra que no início a gente tinha substituído o X ao quadrado por Y? Lembra? Sim. Tá. Quanto é o valor do teu Y? Ali no 9, 1. 9. Isso. Então, se no início eu tinha colocado X ao quadrado igual a Y. E se X ao quadrado é igual a Y, mas o Y vale 9, eu posso dizer que X ao quadrado é igual a 9. Certo? Certo. Aí eu vou fazer X é igual a raiz de 9. Raiz de 9 é mais ou menos 3. Sim ou não? Sim, tá. Mesma coisa eu fiz com o 1, ó. X ao quadrado igual a 1. Por quê? Porque X ao quadrado era igual a Y. Só que o Y é 1. Então, o que que eu fiz? Eu botei X ao quadrado igual a 1. Então, X é igual a raiz de 1. X é igual a mais ou menos 1. Certo? Sim. É isso aí. Copinha aí. Copiou, Laurinha? Espera aí, Sura. Deu, Sura. Deu? Muito bem. Então, vamos para a próxima? Bora, Sura. Bora? Que bom. Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos ver se vocês conseguem fazer aí. Eu vou... Sura, saiu a tua tela, Sura. Ué? Por quê? Só a próxima. A tua voz. Ah, eu não sei o que que tá acontecendo com a minha imagem. E eu não tá... Não tá bloqueado nem nada, mas eu não tô conseguindo aparecer. Você tá travando? Muito estranho. Não sei o que que tá acontecendo, tá? Mas como a minha voz é o principal e a tela da lousa também, então tá tudo certo. Tá? Tá? Eu tô aqui. Não fugir. E não desliguei a câmera também. Não sei por que que não tá... Ela hoje resolveu que ela não tá afim de trabalhar. A câmera. Vamos lá, então. Então, aí. Então, aí. Ó. Coloque aí pra mim, assim. 11... Vou botar aqui, ó. 11. 11x na quarta. Tá? Menos 7x na quarta. Menos 7x na 2. Menos 4. Igual a 0. Muito bem. Então, aquilo que a gente conversou. Vou ter que substituir meu x na quarta por y na 2. E vou ter que substituir meu x na 2 por y. Então, eu vou ter uma nova equação. Eu vou ter uma equação. 11y ao quadrado. Menos 7y. Menos 4. Igual a 0. Vou fazer meu delta. Quem é o delta? É b ao quadrado. Menos 4ac. Tá. Quem é meu a? Meu a é 1. Ó. Deixa eu botar aqui. Meu a é... Aliás, meu a é 11. Desculpa. A é 11. B é menos 7. E C é igual a menos 4. Tá. Então, vamos lá. B ao quadrado. Então, menos 7 na 2. Menos 4 vezes A. Que é 11. Vezes o C. Que é menos 4. Então, vai ser delta igual a 7x7, 49. Mais quem? Mais o valor que eu vou fazer aí. 4 vezes 11. Ou 4 vezes 4. Tanto faz. Vocês vão fazer... Façam aí pra mim. Vê o que vocês acham. 16? 4 vezes 4 é 16. 16 vezes... Vezes... 11? 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 12? 12? Quanto deu? Olha aqui. É o mesmo? É a mesma conta, tô fazendo ainda, vamos lá, então, vamos fazer, 16 vezes 11, 1 vezes 1, 1 vezes 6, 6, opa, pessoa assim, 1 vezes 6, 1 vezes 1, 1 vezes 6, 1 vezes 1, 6, 7, 1, 1, 7, 6, delta vai ser 1, 7, 6, mais 4, 9. 4, 9, 5, vai 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai 1, 225. Feito? Feito, senhora. Ótimo, então, bora lá, delta então, 225. Já achei aí, agora é só fazer as raízes lá, pra achar, tá? Então, lá, y, então, y vai ser igual a quem? A menos b, que é menos b, menos 7, então, menos menos 7, mais 7, mais ou menos, raiz de 225, sobre 2a, 2 vezes 11. Muito cuidado com isso, vocês estão acostumados que, geralmente, o a é 1, então, a gente tem que cuidar nessa parte aí. Y igual, então, vai ser 7, mais ou menos, raiz de 225. Quanto é? Vem. Quanto é a raiz de 225? Quanto é a raiz de 225? Como é que eu faço para a estreia, raiz? Vamos lá. É 15, senhora. É 15, amor! Isso! Isso! Então, vamos lá. Vou ter meu y linha e vou fazer meu y duas linhas. Vamos lá. 7 mais 15, sobre 22. E 7 menos 15, sobre 22. E aí, vamos lá? 7 mais 15, 22, sobre 22, que dá 1. E esse aqui, olha o que vai acontecer aqui, vai ficar negativo. No momento que fica negativo, o que acontece? Eu não consigo fazer. Então, já é uma boa, porque aqui ele vai, vou parar por aqui, porque eu não vou conseguir extrair a raiz dele. Só vou conseguir extrair a raiz do que é positivo. Então, para terminar essa conta, esse segundo aqui eu não faço. Faço o primeiro, ó. Então, x ao quadrado igual a quem? A esse bonito aqui, que é o meu y, que é 1. x é igual a raiz de 1, opa, x é igual a mais ou menos 1. Essa é a minha resposta. Ah, mas professora, então, mas tu não tinha dito que era biquadrada, que tinha que ter 4 respostas? Sim, tem que ter 4 respostas. Se meus números lá dos y linhas e y duas linhas dão positivos e eu consigo extrair a raiz. Se não der, eu faço só com um deles e era isso, tá? Então, a gente faz o que a gente consegue fazer. O que a gente, quando é número negativo, a gente não vai conseguir fazer. Então, vamos parar por aí, tá? Muito difícil? Não, senhora. Não, né? É. Não é muito difícil. É só assim. É mais uma coisinha, né? É um plus. Tá? Copinha aí que eu vou passar umas novas. Beleza, já pode ir para trás. Posso? Beleza, então. Vamos lá. Coisa boa, gosto de ir rápido, isso mesmo. Vamos com tudo. Vou passar umas para vocês agora, tá? Copinha aí, por favor. Então, essa aqui vocês vão fazer para a gente corrigir. Não, deixa eu ver, a gente tem aula quinta, né? É. É quinta, sim. Então, exercícios. Copinha aí. Exercícios. Então, resolva as equações biquadradas nos reais. Então, vamos lá. X na 4, menos 17x na 2, mais 16 igual a zero. B. Então, vou botar aqui a letra A. B. X na 4, menos 13x na 2, mais 36 igual a zero. C. X na 4, menos 8x na 2, mais 16 igual a zero. D. E. E. X na 4. Tem que ser. X na 4. 18x2, mais 81. Obrigada. E aí? E aí? E aí? Muito bem. Ok. Copia esses aí, vamos começar a pensar. E aí? 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 Estão copiando? Já copiei, já, senhora. Já copiou? Tá. E aí? Senhora, estou terminando. Então, copia aí. Beleza. Deu, senhora, deu? Deu, amor? Tá. Então, o que que eu vou ter que fazer, então? Quais são os passos aqui? Vamos só recordar aí, ó. Os passos, né? Para fazer ali quadrado, tá? Então, primeiro passo. Colocar o x no x, não, em y ao quadrado. Isso. Trocar, então, x ao quadrado por y e x na 4 por y na 2. Isso. Beleza. Primeiro passo é esse. Segundo passo vai ser qual? Segundo passo, fazer o delta. O terceiro passo vai ser qual? Fazer a Bhaskara, só que com y. Então, vai ser y igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. E o meu quarto passo vai ser qual? Substituir y por x lá. Aliás, substituir não. A gente pode dizer que pode igualar, né? Vamos botar igualar, tá? Então, esses são os passos que a gente vai fazer. Para poder fazer essa operação aí. Tá? Então, eu vou fazer, vou começar a fazer mais uma dessas aí com vocês. E depois, vocês vão fazer as outras sozinhas. Posso apagar? Já estava até começando aqui para te mostrar, Sra. Ai, que bom! Que bom! Sra, eu estava pensando. O nosso conselho de classe vai ser essa semana, né? É. As nossas notas estão boas na sua matéria? Para quem me enviou as coisas, sim. Para quem não me enviou, não. Ah, eu acho, eu creio que eu te enviei tudo, Sra. Tipo, mapa conceitual ou essas coisas, sim. É, se tu me enviou, fica tranquila. Tá. Então. Fica tranquila. Eu estava pensando, eu comecei a me preocupar, sim. Não, se tu... Agora, quem não... É que assim, ó. O que que acontece? Por exemplo. Eu não tenho... Vamos supor. Meu aluno nunca entra na minha aula, tá? Eu tenho como dar nota de participação? Não, né? Não tenho como... Quem tá... Quem participa, tipo... Quem entra na aula, assim, ganha nota, né? De participação. Ganha. Sim, ganha. Então, assim, o que que acontece? Ah, mas eu tenho aquele aluno que nunca entrou, que nunca participou. Vai ter como ganhar nota? Não, né? Não tem como eu criar nota, entendeu? Tipo assim, ah, eu vou criar uma nota para aquele aluno fantasma, que nunca apareceu. Não, né? Então, tipo, fica impossível, tá? Agora, ah, mas eu tenho problema na internet, minha internet cai, eu volto, tá? Isso não é problema, se a gente dá um jeito, a gente... Vocês caem, voltam, caem, voltam, não tem problema. Ah, mas eu não tenho como. Bom, se não tem como, daí tem que falar lá com a escola, para a escola dar um outro jeito. Mas, assim, então, tem diferença entre aquele aluno que participa, né? Que fica, que vem, que vai na aula, e o outro que não tá nem aí. Tá? Porque aí a gente não pode. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar a nota da onde, né? E aquele que não me manda também as atividades, eu também não tenho como... Botar, fazer uma atividade e botar o nome de vocês, não tenho como fazer isso. Sim. Então, é isso. Tá? Bom, deixa eu botar uma nota, uma nota não, falando de nota. Até botar uma coisa nova aqui. Tá, então vamos lá. Então, essa aqui eu vou iniciar aqui com vocês, de novo. Essa aqui, ó, que é a x4, menos 17x2, mais 16. Então, ficaria y2, menos 17y, mais 16. Vamos fazendo aí. Vamos ver, vocês têm que ir fazendo. Vamos ver. Tentem fazer. Aí, depois, tem que... Fazer o delta, né, senhora? Isso. Vamos lá. Faz o delta aí. Tá, peraí, senhora. Obrigado. Obrigado. Oi. Oi. Ali seria 17 ao quadrado. Isso. Vamos fazer. Vamos fazer. Delta igual a menos 17 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C que é 16. Isso. Quanto é 17 vezes 17? 289. Uhum. Menos. Quanto é 4 vezes 16? 64. Tá. 289 menos 64. Tá. 5, 2, 2. Isso. Qual é a raiz de 225 que a Marisa cantou naquela hora? 15. Aham. Tão ficando cratas já então. Ah, já tô conseguindo já fazer, Sora. É isso aí. Eu só tenho que ligar mais nas raízes, esses negócios todos. Tipo, saber mais as raízes, sabe, Sora? Uhum. Uhum. Terminem aí essa aí. Vamos ver se vocês conseguem terminar. Tchau. 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 Tchau, sora. Uma pergunta ali no Y seria o 17 mais 15 da raiz, né, Sora. Isso. Então, y' igual a 17 mais 15 sobre 2 e y' 17 menos 15 sobre 2. Aqui dá 12, vai 1, 32 sobre 2 que dá 16 e aqui 2 sobre 2 que dá 1. Então, eu vou fazer agora a raiz. Como é que faz? Para terminar. Ah, tu tem que fazer o x, né, Sora? É isso. E aí? E aí? Só 2x, Sora? 2x? Não. x ao quadrado é igual a 16 e x ao quadrado é igual a 1. x vai ser igual a raiz de 16 e x vai ser igual a raiz de 1. Quanto é a raiz de 16? 4. E mais ou menos 4. Tanto positivo quanto negativo. E x é igual a mais ou menos a raiz de 1. Quanto é? Raiz de 1 é? 1. Isso, bonitos. Ai, hoje eu tô muito orgulhosa de vocês. Estão ótimos. Ótimos, ótimos, ótimos. Muito bem. Tá. Deixa eu copiar aí. Peraí, sê. Tô parada. É tão frio. Deu? Ligar o ar, ó. Sim. Fecha a porta. Fecha a porta também. Então tá. Então vou interromper aqui. Vocês botaram o nome no chat, amores? Se pode enviar hoje, pode enviar hoje, Arthur. Se quiser, é óbvio. O quê? Os exercícios. Só não entendi ainda, Arthur. Enviar hoje o quê? As atividades antigas? Sra, é. Acho que é isso que ele tá falando. Sim, né? Antes tarde do que nunca, né? Eu vou te mandar também, então, Sra. Então manda, né? Porque depois do conselho de classe eu não tenho o que fazer. Aí, até antes do conselho, tudo bem. Mas depois do conselho, aí eu não tenho o que fazer. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Ian, Lucas. Arthur. Ana. A Laurinha. Ô, Sra, eu enviei atrasada por causa do meu e-mail, tá? Sim, sim. Não, a gente já conversou o teu caso. Maísa... O que, Sra, que eu fui ajudar a mãe? As coisas, atividades que eu tinha pedido pra vocês, de férias ainda e tal. O pessoal perguntou se ainda podem mandar. Pode? Pode mandar. A nossa última atividade que a gente tinha que enviar era o do mapa conceitual, né? É. E aquelas... Outras lá... Desenhos, é. É. Isso mesmo. Tá. Quem ainda não mandou, se ainda mandar até sexta-feira... É sexta, eu acho, né? Nosso conselho. É sexta. Isso. Até quinta, então. Porque sexta já não dá pra mandar mais. Quinta. No máximo. Beleza, Sra. Tá, meus bonitos. Então, tá. Vão fazendo essas continhas aí. Eu vou encerrar. Vou no banheiro. Fazer um pipi. E depois eu vou pra próxima aula, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, Sra. Tchau, tchau. Tchau, Sra. Tchau, amor. Tchau, amor.